Olá pessoal, hoje é sábado dia 15 de 8 de 2009, nós estamos no Sesc Interlagos que fica em São Paulo, próxima à Represa Guarapiranga, na Zona Sul, Santo Amaro. E acabamos de entrar no parque, no clube, e vamos ver plantas agora, uma espécie de orquidário que tem aqui, e vamos gravar algumas imagens desse orquidário, e depois vamos conhecer mais coisas daqui. Até mais, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.